Olá gente, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou Anderson Lima, que é a presença do canal Sertão Brasil. Estou hoje aqui na Fazenda de Esterro, no sítio do meu amigo Wanda Brasil. E hoje, gente, eu quero mostrar para vocês aqui uma construção de uma casa de João de Barro. Eu estou fazendo um documentário e vou mostrar as imagens para vocês aqui no vídeo agora que vai passar à frente. Então, pessoal, quando eu estava andando aqui no sítio do meu amigo Wanda Brasil, na Calle Dão Mangueira, eu vi que já tinha começado o João de Barro a fazer a sua casa, quando eu encontrei. Então, aí me veio na mente, eu vou fazer um documentário, vou filmar essa casa de João de Barro até o final. Como eu falei, ele já tinha feito uma parte, mas aí eu dei continuidade no trabalho do João de Barro, filmando até a casinha pronta. Então, vocês vão ver aí no vídeo. Espero que gostem do documentário, compartilhem, né? Que é uma obra muito interessante a gente acompanhar um passarinho fazendo essa casa. Vai buscar barro lá onde tem água, traz no bico e sai fazendo, pessoal. Então, a natureza é muito importante, é muito bonito. Eu mesmo, eu já tinha visto a casinha, né? Já conheci, mas nunca tinha acompanhado o trabalho de um João de Barro fazendo essa casa. A natureza é perfeita para você ver que Deus dá um dom para tudo, para animais, para pessoas. Então, vocês vão ver aí esse documentário. Eu mesmo achei bonito. Espero que vocês gostem. Gravei esse documentário para vocês, meus seguidores. Para vocês que estão nos assistindo. Então, vai ficar aí o documentário para vocês agora. Espero que vocês gostem. Curtem, compartilhem e acompanhem nós nas redes sociais. Tem o Instagram, Sertão Brasil Oficial. E agora vai ficar o documentário para vocês acompanharem. Então, pessoal, é isso aí. E acompanhem as imagens do João de Barro fazendo a sua casa. É isso aí, meu povo. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor e carinho para vocês, meus seguidores. Olha sempre. O João de Barro aí chegando no seu ninho. O João de Barro ou forneiro. É conhecido por seu característico ninho de barro em forma de forno, pessoal. O João de Barro constrói seu ninho, gente, com barro úmido, com esterco, capinho, folha seca. Então, ele pega tudo isso, vai no barro, úmido, traz no bico e começa a fazer a sua casa, né? O esterco também. E veja que interessante, né? O João de Barro é um arquiteto, viu? Porque você vai ver que ele vai dando forma à sua casa, ficando linda. Para fazer seu ciclo de reprodução. E a fêmea, pessoal, ajuda ele também a construir a sua casa. É muito interessante. E estou dando aqui para vocês esse documentário. Espero que vocês gostem. E acompanhe aí. Olha aí, galera. Chegou agora aqui no barreiro, onde ele vai pegar o barro. Com alguns gravedos de capinho, folha. E leva no bico até o seu ninho. E vai dando nova forma. Cada vez mais, ficando mais bonita. Esse lindo arquiteto da floresta. É uma obra de Deus. Porque um passarinho, né? Construir sua casa. Bem confortável para criar os seus filhotes. Para se abrigar aí da chuva, do vento. Então, tudo isso, galera. Ele faz no seu perfeito mínimo detalhe, viu? Perfeição mesmo. É uma maravilha, gente. Eu vou mostrar passo a passo a vocês. Olha aí, galera. Veja que interessante. Trouxe o barro no bico. E vai dando forma à sua casa, né? Como eu falei para vocês, quando eu encontrei essa casa de João de Barro, ela já tinha sido começada, né? Então, por isso que eu estou mostrando a vocês, dessa parte aí, o andamento, até o final. Eu consegui gravar para vocês. O João de Barro, com a sua fêmea, eles fazem esse lindo trabalho. Muito bonito. Vocês vão ver que eles vão estar sempre juntos, construindo o seu ninho. Onde ele está fazendo aí, é numa galha de uma mangueira. E ele, pessoal, ele reproduz duas, três vezes nesse ninho e ele já abandona. Esse ninho também serve de moradia depois para outras espécies de animais, como o passarinho. Olha aí, galera. Vocês viram. Um chegou, o outro foi buscar o barro, né? E assim vai dando forma à sua linda casa. É, como eu ia falando, esse ninho, ele vai servir de moradia depois para outras espécies de aves. De passarinho, como também serve de refúgio para outros animais. Como eu já vi morando dentro de uma casa dessa, né? Um gambá, né? Que é o caçar, que a gente fala aqui. Ele também se aposta nessas casas para dormir. Olha aí, gente. Eu estou mostrando para vocês passo a passo de como vai ser construída, né? Porque é para o documentário não ficar tão comprido. Então, a casa já está em outra forma, para vocês verem. Olha aí, essa forma como está muito bonita. E assim vai ganhando mais espaço, a casa, ficando bem mais linda. Galera, diz uma lenda, eu não sei se é verdade, que os meus avôs já contaram para mim, que o João de Barro é um casal fiel. Eles nunca se separam. Sempre estão juntos. E dizem que se ele descobrir que a sua fêmea traiu ele, ele tranca ela dentro do quarto. Porque ele faz um quarto, uma divisória nessa casa. Então, tranca ela aí para ela morrer. Mas aí eu não sei se isso é verdade. Esse é um... Os mais velhos contam essa história, né? Olha, galera, que interessante. Vocês estão vendo aí? Quando um sai para buscar o barro, o outro chega, né? Aí ele dá continuidade. Quando o outro chega, ele sai assim, sempre revezando. Eles estão sempre juntos. Tem aí outros pássaros cantando. Olha que lindo, gente. Nossa arquiteto. Ele é arquiteto, é engenheiro. Ele é tudo, viu? Muito interessante para a natureza. Deus é maravilhoso. Deixa os pássaros aí, cada um com um dom. Olha aí, gente. Ele foi buscar mais barro. Olha aí, pegando o barro. Vou pegar alguma folhazinha. Algum pósinho de capinha. E assim vai, ó. Vê o que é interessante. Você vê que agora a casa já está com mais uma forma, né? Já está ficando quase pronta. Muito bonito. Vocês compartilhem esse vídeo, gente. É um documentário. Levei vários dias para poder fazer. Deu trabalho para editar, fazer tudo isso. Então, compartilhem. Vamos botar esse vídeo para circular. Para quem não conhece, para quem não tem o contato com a natureza, ver como é lindo o desenvolvimento de uma casa do João de Barro. Eu mesmo conhecia muito a casa do João de Barro, mas nunca tinha acompanhado eles fazendo. Então, quando eu encontrei esse ninho... Olha, gente. Que interessante, ó. Vendo aí, ó. A outra já vai saindo. Tá vendo? Eu encontrei esse ninho, ele já estava em andamento. Então, eu resolvi colocar aí o meu celular com o tripé escondido e fui gravando até o finalzinho, né? Então, veja. Olha aí, ó. Muito interessante, gente. Interessante mesmo, viu? Cada vez mais a casa vai ganhando mais vida, ficando mais bonito. Você vê, galera, que chove e essa casa não desmancha, né? Com a chuva. O vento também não chega a derrubar. Porque ela é bem fixa aí, ó. Nesse galho. Para você ver o trabalho que dá, né? Para fazer uma casa como esta. Desde já, agradeço a todos vocês aí, né? Do meu canal, que estão sempre aí nos assistindo. E, se Deus quiser, vai trazer várias matérias bacanas para vocês, né? A gente tem um canal envolvido o sertão, né? A gente vai trazer muitas coisas boas. Galera, é uma maravilha. A casa já está na reta final. Vocês aguardem aí para ver. Porque ficou muito linda. Nesse documentário. Fiz com muito amor e carinho para todos vocês, meus seguidores. Então, vão acompanhando. Porque ficou bonita, gente. Olha aí, ó. A união desse João de Barro. Olha a casinha, gente. Já está quase pronta. Olha, pessoal. Então, vocês aguardem. Assistam até o final. Que ficou linda, viu? Vou mostrar para vocês. Vai lá no Instagram, viu? Vou deixar o link. Aqui, aqui é a página da descrição. Olha. Com o seu bico. Fazendo com todo carinho. Todo cuidado. Uma maravilha, pessoal. Maravilha mesmo, viu? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Desse vídeo. Mostrando aí a construção desse arquiteto. Desse engenheiro civil. Que é o João de Barro. Ou forneiro. Aqui a gente conhece como João de Barro, né? É muito conhecido na nossa região. E eu sei que na região de vocês também muitos conhecem como João de Barro. Muito lindo a cor dele, né? Olha. Olha. O que é o seu ciclo de reprodução nessa casinha. É uma casa feita com muito trabalho. É muita dedicação que eles fazem. Com todo cuidado, pegando barro, esterco, capim, folha, trazendo aí para fazer a sua casa. Depois de fazer o seu ninho aí duas, três vezes, ele já abandona essa casa e já vai construir outra. Ou ele constrói do lado dessa daí, ou ele escolhe outro local para fazer a construção de uma nova casa. Pronto, galera. Então, vocês agora vão acompanhar aí como é que está a casa. A casa está quase concluída. Para vocês verem, ó. Aqui é a porta. Você está vendo aqui, ó. Ela está criando uma parede. Vai criar uma paredinha aqui, ó. E ela vai fazer logo quando ela vai depositar seus ovos nesse espaço aqui. Só que aqui vai ter uma parede. A portinha entra aqui, ó. Entra aqui e depois volta para cá, né? Que é o quartinho dela que vai ser aqui. Ó. Nesse espaço ali. Então, a parede já está sendo concluída aqui, ó. Está vendo, gente? Ela vai ficar a entrada dela aqui, ó. Muito interessante, viu? Está quase pronta. Olha aí, gente. Como vocês acompanharam aí no vídeo. Vocês viram aí. A casinha está concluída. Eu costumo falar que o João de Barro, como é conhecido aqui na nossa região. Não sei da região de vocês como ele é conhecido. Eu costumo falar que ele é o engenheiro do nosso sertão. Porque com toda paciência, com todo cuidado, pega o barro, pega o capinho. Faz aquela mistura. Vem aqui e sai fazendo no bico. Então, é uma maravilha. Para quem nunca tinha acompanhado. Para quem uma vez só tinha visto a casinha pronta. Hoje vocês viram aí o processo do João de Barro fazendo. É muito bonito. Vocês viram aí que... Só Deus para permitir isso, né? E um passarinho pegar o barro e fazer tudo isso, né? O nosso engenheiro, o João de Barro, como é conhecido. Muito bonito. Vou aproximar a câmera aqui para vocês verem. Vem cá, meu câmbio Israel. Quem está aqui, meu auxiliante. Para vocês verem aqui, ó. Que interessante, pessoal. Vendo aí, ó. A entradazinha. Para vocês verem, ó. Tipo, é um quarto. Nesse lado de cá que ele faz. Vamos ver. Então, pessoal. Aqui, como eu estava falando. A gente costuma falar o quarto, né? É onde ela vai depositar seus ovos. Para iniciar o seu ciclo de reprodução. Então, para vocês verem que ela faz com todo cuidado. Fez aqui, ó. Tem uma paredinha. Está feio que eu vou mostrar para vocês aqui. E tem só a portinha lá. Onde ela vem para cá. Deposita seus ovos. Para iniciar o seu ciclo de reprodução. Então, esse é muito magnífico. Muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem. E foi feito com muito amor e carinho para todos vocês, meus seguidores. Que acompanharam aí o documentário da casa de João de Barro. Deixa eu mostrar aqui. Vem cá, meu câmera. Mostra aqui por trás. Que perfeição, pessoal. Para vocês verem, ó. Olha aqui, vocês verem. Aqui, ó. Ela traz galhinho de árvore. Capim, ó. E fica aqui numa resistência, pessoal. Que a chuva não desmancha. Para vocês verem, pessoal. Que aqui não desmancha com a chuva. Foi um processo bem demorado. Que durou em média 25 dias. Para poder estar concluída. Ela trabalhando de sol. Sol a chuva. Mas, ó. Concluiu. Por quê? Porque está próximo do seu ciclo de reprodução. Então, a casinha já está pronta. Para que eles façam sua reprodução aqui. Então, pessoal. Estou aqui no sítio de Vanda Brasil. Espero que tenham gostado. E que Deus abençoe a todos vocês. Então, é isso aí. E um abraço do amigo Anderson Lima. Do canal Sertão Brasil. Tchau, tchau, gente.